Fala galera, JJJJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez, e dessa vez a gente vai falar de pedal, o uso de pedais analógicos, pedais efeitos convencionais, não vou falar de efeitos malucos, efeitos diferentões não, dessa vez eu vou falar de efeitos absolutamente convencionais distorção phaser, cofre, flange, ereco reverber, só efeitos convencionais e como eles podem ser colocados a quantidade e a ordem desses pedais no seu setup então a ideia dessa série que eu vou começar aqui é a seguinte você tem uma guitarra e um amplificador esse amplificador não te dá nada demais é só volume e equalização lá, grave, agudo médio, e só não te dá mais nada e aí, você quer comprar pedais qual? começar por onde? qual o primeiro? qual o segundo? qual o terceiro? claro que se você optar por pedaleira é outro caminho aliás se alguém estiver nessa situação exatamente que não é uma situação tão difícil de acontecer o sujeito comprou a guitarra comprou um amplificadorzinho lá daqueles mais simples e aí quer começar a brincar com efeito a minha sugestão é antes de pensar em pedal pega uma pedaleirinha pedaleirinha dessas simples as mais simplesinhas porque primeiro que você vai ter todos os efeitos básicos ali qualquer pedaleirinha dessas de vários efeitos você vai ter 20, 30, 40 efeitos diferentes e nesses efeitos você vai ter todos os clássicos distorção, phaser, e-cobs, flange, overdrive, eco, reverb você vai ter isso aí com isso você vai conhecer os efeitos saber o que cada um faz ter uma ideia mesmo que você não goste mais ah, mas a pedaleira não simula tão bem isso a gente andou falando por aí a gente vê que não é bem assim não hoje em dia as pedaleiras simulam bem simulam bem mas vamos supor que você não, eu não quero eu quero um set de pedais analógicos eu quero o foco aqui dessa série de vídeos que eu estou abrindo agora você fala, não, eu quero pedal eu quero vários pedazinhos que façam aqueles efeitos básicos é uma questão de decisão da pessoa vou partir para uma pedaleira ou vou partir para um set de pedais é uma decisão clássica aí de guitarrista mas tudo bem mesmo que você queira partir com um set de pedais ainda acho que seria interessante você arrumar uma pedaleirinha nem que seja emprestada por um tempo para você conhecer os efeitos porque na verdade o que eu vou falar aqui nessa série é a minha visão e também, obviamente que eu conheço o universo da coisa então eu sei mais ou menos o que as pessoas gostam mas é óbvio que essa observação que gosto é pessoal e cada um tem o seu isso tem que ficar claro o tempo inteiro na série o que eu vou falar aqui como uma indicação um caminho é, vamos dizer assim, o meu e o normal que eu tenho visto por aí mas obviamente o seu pode ser outro pode ser diferente tá então fica sempre essa observação que gosto não se discute vamos para o pedal e esse primeiro vídeo é o primeiro um só então você tem aqui sua guitarra tem o seu amplificador você batalhou para conseguir né conseguiu lá comprar e tal e agora você quer um efeitozinho porque você não quer só guitarra seca limpa você quer ter essa possibilidade de variação de som que os efeitos dão e aí qual seria o primeiro? bom eu e acho que 90% das pessoas optaria por algum tipo de saturação algum tipo de distorção distorção já fiz uma série sobre isso tem vários tipos né desde as mais leves tipo um boost que no talo ali começa a distorcer um pouquinho começa a saturar um overdrivezinho leve tem os overdrives mais nervosos tem as distorções clássicas tem as distorções mais pesadas tem os fuzzes né então você tem toda uma gama de saturações possíveis para a sua guitarra eu escolheria uma saturação mas qual tipo? aí vai variar de acordo com o que a pessoa está querendo tocar se o seu negócio é tocar um metal pesado um negócio bem brabo mesmo obviamente vai ter que ser uma distorção daquelas mais pesadas eu nem tenho aqui então não é o meu caso eu não uso se o seu negócio é um negócio mais histórico né uma coisa mais antiga mais a lá de me rende não sei o que você vai optar você de repente vai optar por um fuzz isso aqui é um fuzz já fiz review sobre ele é um fuzz miniatura aqui ou então um Big Muff eu não tenho um Big Muff aqui mas eu tenho esse vintage distorção aqui da Berger que acho que ele dá uma simulada no Big Muff Big Muff tem N versões e clones essa acho que é uma delas então assim se você quer essa coisa mais clássica dos anos 70 pra baixo pra trás eu iria de fuzz se você quer uma coisa um pouco mais assim suave só pra dar uma colorida no som aí eu iria de overdrive por exemplo um Tubscream esse é um Tubscream mini que eu também fiz review da Ibanez e eu acho que é bem adequado se você quer só realmente dar uma saturadinha de vez em quando fazer um blues um negócio mais assim ou então só um solinho de vez em quando ou você pode partir para uma distorção essa aqui eu acho que é a distorção mais pesada que eu tenho o Antbox da Furno que é uma distorção clássica só que essa aqui é bem é bem nervosa eu tenho uma aqui mais suave mais mais inglesa que é o Cool Cat Distortion da Nelectro então assim existem várias opções dentro das saturações que você pode optar tem uma outra opção se você realmente só quer uma coisinha leve só pra dar um ganhozinho de volume é você optar por um boost esse aqui é o meu boost é o boost que eu criei em cima do mid boost preamp do kit fender do Eric Clapton eu tenho vídeo sobre isso aí eu coloquei o kit que era pra ficar dentro da guitarra eu coloquei no pedal isso aqui é um boost o boost ele só dá um 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 gás assim quando você precisa é jogar um pouco mais de coisinha assim a mais na guitarra aí você usa um boost então assim existem vários tipos de saturação e você vai escolher aquela que mais convém para o som que você tá fazendo se você optar por uma distorção clássica eu não tenho alguns pedais muito famosos aqui por exemplo um Boss DS1 que é a distorção clássica talvez a mais conhecida que tem no caso do Fuzz um Fuzz Face Arbiter são pedais que vão te dar o som bem característico daquele efeito eu acho o seguinte para o meu som particularmente eu optaria por um overdrive eu iria nessa linha do Tube Screamer mas é o meu som porque eu gosto mais de um rockzinho clássico de um blues de alguma coisa assim então se eu fosse escolher um só para começar eu começaria por um TS ou alguma coisa nessa praia mais ou menos inclusive no meu caso que eu fiz exatamente isso não estou inventando é o que eu fiz esse foi mais ou menos assim o primeiro pedal legal que eu usei em show ensaio enfim em banda é um overdrive da Korg não existe mais não está mais em fabricação muito tempo mas é exatamente isso que eu usava porque o overdrive é quando você joga dá um ganho maior nele joga no talo aqui ele praticamente funciona como uma distorção e se você quiser uma coisa mais suave você vai tirando você vai diminuindo o ganho você vai diminuindo o drive e aí ele funciona só como um boost eu acho que alguns overdrives são bem versáteis a ponto de te permitir exatamente isso desde um boostzinho leve até quase uma distorção então fica uma gama razoável para quem vai ter o primeiro para quem vai optar por um pedal para colocar ali entre a guitarra e o amplificador uma observação é a seguinte o amplificador que eu estou supondo aqui não tem efeito se o amplificador tiver efeito é mais ou menos como se você tivesse uma pedaleira porque a maioria dos amplificadores que dão efeito os efeitos são digitais são efeitos similares aos efeitos de pedaleira eu não estou fazendo aqui o juízo de valor se é bom ou se é ruim eu só estou dizendo o que é exceção às vezes para ganho distorção que é uma distorção do próprio amplificador um tipo de saturação do próprio amplificador alguns amplificadores tem um ganho que vão te dar essa saturação os mais simples não tem os mais simples é volume grave agudo e talvez médio mas alguns um pouco mais acima você vai ter ganho normalmente analógico sim como se fosse uma saturação às vezes tem até um pedalzinho separado que você liga o amplificador para ligar o canal sujo ou não pode ter também reverb às vezes um reverb de mola é mais raro do que a saturação do que o ganho mas também alguns amplificadores mas aí já estamos falando de amplificadores mais caros maiores com mais recursos beleza mas eu estou supondo que o seu amplificador não te dá nenhum efeito analógico interessante só volume grave agudo e médio beleza nesse caso fica a dica fica a minha opinião e eu acho que é de quase todo mundo eu já andei falando sobre esse assunto em vários lugares e quase sempre as pessoas dizem não distorção 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 algum tipo de distorção algum tipo de saturação então nesse caso realmente seria algum tipo de saturação ok e no meu caso um overdrive bom pessoal vamos lá rapidinho tocar uns exemplos aqui fiz uma base com baixo e bateria só pra gente ver como é que fica o som com banda e aí eu vou tocar aqui um trechinho umas frasezinhas aqui rápidas vou gravar e vou usar sempre a mesma base só vou mudar o efeito pra vocês verem a diferença primeiro com a guitarra limpa e depois com todos os efeitos de saturação que eu mencionei aí beleza vamos lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.